Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e um bom dia, que Deus abençoe seu dia poderosamente, em nome de Jesus, eu quero orar com você para abençoar esse dia que o Senhor nos deu. Quero declarar também com a fé que nós temos juntos, diga comigo assim, acaba de começar o melhor dia da nossa vida em nome de Jesus, tá? Compartilhe essa oração do dia, copiando o link e mandando as pessoas que você ama. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações e clicando no sininho e na palavra todas. E deixe o seu like para abençoar o canal. Vou te entregar uma palavra, em seguida nós vamos ler o Salmos 23 e fazer a oração para abençoar o dia. Tá aqui ó, as fotos lindas da família, tá? Os comprovantes do voto, voto pela família que é muito importante. E hoje, à meia-noite, nós vamos abrir o jejum coletivo. É guerra, é batalha, é vitória, tá bom? Amados, o diabo, o mal, não tem vez com Jesus, né? Eu tava meditando aqui nessa palavra, o mal se levanta, mas é pra cair. Ele não tem vez com Jesus. Quando Deus está no controle, ele não subsiste, né? Diz assim, ó, no Salmos capítulo 5, fala assim, ó. Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acorde o meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade. Contigo não subsiste o mal, o mal não se dá bem, ó. Ele não se agrada de iniquidade. O mal não ganha espaço, né? O mal não se atreve, né? Os arrogantes não vão permanecer à tua vista. Olha aí. Aborreça a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói aquele que profere mentira. Olha isso, ó. O Senhor abomina ao homem sanguinário e àquele que comete fraude. Que desvia, né? Que coisa. Como é que pode isso, né, amado? Você vê que tudo que é ruim não tem vez com Deus. Não vai à frente. Não ganha espaço. Não produz. Não cresce. Com Deus não, amado. Porque Deus é poder. Deus é perfeito. Deus é misericórdia. O mal, ele pode até ter uma ousadia de tentar, mas não ganha espaço, amado. Porque Deus não permite. É Deus que está no controle de tudo. Por isso ele manda eu te dizer. Se se levantou contra você um mal, ou uma pessoa maligna, ou uma pessoa iníqua, fique tranquilo, Deus não vai deixar que esse mal vá à frente. Muito antes ele vai cortar isso pela raiz e vai te dar o livramento e a proteção necessária. Porque com ele o mal não subsiste. O mal não dá certo. O mal não vai à frente. Ele põe limite até onde o mal pode ir. Está aqui. Os arrogantes não vão permanecer. Os que praticam a iniquidade aborrecem todos. Os que praticam a iniquidade, tu destrói os que proferem mentira. Abomina o sanguinário e o fraudo lento. Está aí. Confia. Quem cuida de você não dorme. Essa frase é linda, né? Confia, porque a vitória vai ser grande, meu irmão. O que vai dar certo na sua vida é o bem. O bem, a bênção. Isso aí ninguém vai impedir. Pode ficar tranquilo. Ah, bispo, mas está dando errado aqui. Não. Deus vai fazer dar certo. Confia, tá? Repita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para sempre. Pai, abençoa o nosso dia, Senhor. Consagra o nosso dia. Pai, eu jejuei por esse dia. Eu jejuei por essa semana. Então faz dar certo. Faz com que esse dia seja uma bênção. Faz a bênção financeira chegar nas mãos dos teus servos. Eu jejuei por isso, Pai. Consagra todas as fotos que estão aqui no memorial, Senhor. Com milagres, libertação, com poder e unção. E todos os votos que estão sendo feitos pela família, que está lá no livro de Levítios, capítulo 27, versículo 2. A pessoa que recebe o voto por ela é do Senhor. Consagra, Pai. Consagra e quebra toda a maldição. Abençoa poderosamente o nosso jejum de hoje à noite. O jejum coletivo. E consagra o nosso copo com água. Quem beber da água, seja curado, livre e abençoado. Está consagrado o nosso dia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja muito abençoado. Estou abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Seu dia certamente está consagrado. Essa live aqui é pra isso. É de oração. É pra abençoar seu dia, abençoar sua vida. Hoje, Deus há de surpreender e abençoar você. Tá bom? Fique em paz. A meia-noite tem jejum, tá? Daqui a pouco eu volto ao meio-dia ao vivo com todos vocês. Se precisar, é só chamar.